Quando eu era moleque, um dos meus filmes favoritos era De Volta para o Futuro Parte 2. E isso aqui é um bom motivo pra essa preferência. Isso aqui é um hoverboard que eu comprei num desses eventos de nerdice, como você pode ver. Ele não funciona de verdade, ao contrário do que eu falei pros meus irmãozinhos. Eu tenho irmãos mais novos do segundo casamento do meu pai, eles vêm aqui em casa que eles adoram, né? Tem videogame, bonequinho, brinquedo, tem coisa desse tipo. E o meu irmãozinho do meio, o David, que tem sete anos, ele pensa que isso aqui é de verdade. E aí eu falo pra ele que eu não deixo ele andar porque ele pode se machucar. E aí ele pede pra ver funcionando e eu digo, não, tá descarregada a bateria. Vamos ver por quanto tempo eu consigo enrolar esse moleque. Isso captivava a minha atenção porque De Volta para o Futuro Parte 2 mostra uma visão do futuro. E uma das coisas que você vê no filme é esse hoverboard, que é basicamente, a propósito, no filme ele era um patinete, que aí ele arranca aquele guidão e aí ele usa como um skate, que é um eco do que ele tinha feito no primeiro filme em que ele basicamente inventa o skate de uma forma parecida. Então é interessante, a série De Volta para o Futuro tem coisinhas que ficam se repetindo dessa forma. Enfim, eu achava fantástico a ideia de um pequeno aparelho pessoal de transporte elétrico. Muito legal. E além do De Volta para o Futuro Parte 2, que me traz esse fascínio, tenho também aqui Mundo Perdido, do Michael Crichton, que é autor de um dos meus livros favoritos da infância, eu tenho aqui em formato físico, que é Jurassic Park. E nesse livro, um dos protagonistas, ele tem um veículo de exploração da mata, ele tem basicamente um motorhome, um RV, um trailer, como você queria chamar, e na parte de trás desse trailer ele tem motos elétricas, que aí ele explica que é um equipamento muito mais versátil, o motor elétrico é muito mais simples do que o motor de combustão interna, ele não precisa de gasolina, que é mais difícil de transportar, se você está no meio de uma ilha cheia de dinossauros, que era a situação como eles estavam, eles não podem trazer vários e vários litros de gasolina, mas eles podem colocar painéis elétricos em cima desses veículos que eles têm, para então carregar a moto. E aí uma boa parte do livro era uma coisa comum ao Michael Crichton, ele adorava explicar o funcionamento desses aparelhos eletrônicos e tal, e o livro basicamente me levava a imaginar um futuro em que todos nós pudéssemos ter algo assim, um pequeno veículo elétrico de transporte pessoal, que você possa deixar ali no porta-mala do carro, como um hoverboard de volta para o futuro, que você possa então pegar o carro e ir para algum lugar, e aí tirar esse veículo de dentro do carro, e aí sair explorando a área onde você chegou. Achava isso da hora. E agora finalmente a gente vive num período da história humana em que isso é possível, a gente tem vários pequenos veículos elétricos, o primeiro que eu tive contato era um que inclusive emprestava o nome desse hoverboard, apesar de não ser o hoverboard, foi uma coisa que ficou muito popular ali nos vlogs, particularmente por um vlog americano chamado Casey Neistat, se você me conhece, você provavelmente conhece o trabalho dele, há mais ou menos uns seis anos por aí, talvez até mais, ele usava um hoverboard que era uma... Joga na tela. Isso aí, ó. Isso aí é o que a gente convencionou a chamar de hoverboard, porque a gente não tem a tecnologia de hoverboard que seja comercialmente viável. Algumas empresas fizeram coisas parecidas com hoverboard de de volta para o futuro, mas envolve coisas como supercondutores, e não é uma coisa comercialmente viável, né? Existe para constar, né? Mas não é viável. Então o que a gente tem como hoverboard era coisas como o que o Casey Neistat mostrava, que são pequenos veículos elétricos com rodas, e eu achava fantástico isso, né? Depois disso, o Casey Neistat, ele fez um upgrade para um negócio chamado Boosted Board, que é basicamente um skate motorizado, que é essencialmente a mesma pegada, a ideia de um veículo de transporte pessoal elétrico. E eu fiquei absolutamente fascinado com isso. Eu falei, mano, é que nem de volta para o futuro, é que nem mundo perdido, é um pequeno veículo elétrico, que você pode comprar e deixar no carro, você pode sair de casa, sair passeando, sair com os amigos e tal. Nesse meio tempo, os patinetes elétricos se tornaram bastante populares em regiões urbanas, né? Aqui em Calgary tem várias empresas que alugam, você chega lá com o aplicativo no celular, você destranca o patinete, custa por volta de um dólar para destrancar, e eu acho que 30, 40 centavos por minuto que você anda. E quando você vai no centro, você vê que esses patinetes são uma excelente opção de transporte, de curta distância, e de lazer também. A galera adora andar para sair andando, explorando a cidade e tudo mais. Eu faço isso com meus amigos constantemente, sempre que eu estou no centro da cidade, eu tendo a levar o meu patinete no porta-mala quando eu vou me encontrar com o pessoal no centro, porque em algum momento alguém, tipicamente eu, joga a ideia. Vamos fazer um scooter gang, que é o que a gente chama? Ou seja, toda a galera, todo o bonde, cada um aluga o seu patinete, ou então, uma coisa que não é muito recomendada, mas o pessoal faz. Às vezes, não a minha turma, mas o pessoal mais novo, que tem menos grana, geralmente eles alugam metade de patinete, digamos, tem 10 pessoas, eles alugam 5, e vai 2 pessoas em cada patinete. Não é recomendado, é assim que acidentes acontecem, mas o pessoal faz isso. De lá pra cá, eu acabei decidindo comprar o meu próprio patinete, eu andei em um, e foi curioso, porque assim, esses veículos elétricos de relativamente curta distância, eles são, a indústria chama eles de last mile vehicle. O termo em inglês, last mile vehicle, você deve imaginar, significa o veículo da última milha. É um veículo que você vai levar com você no seu carro, você vai a algum lugar, e pra chegar no resto do caminho, ou então pra fazer lazer mesmo, lá onde você foi, você tira o patinete do porta-mala e sai andando. E é exatamente assim que eu uso o meu patinete. Durante o verão, o pessoal tá tudo na rua, a pandemia no Canadá já tá bastante controlada, todo mundo, não todo mundo, claro, mas muitas pessoas já tiveram as duas doses da vacina, as pessoas estão saindo nas ruas novamente, e eu, qualquer oportunidade que eu tenho pra sair de casa com o meu patinete, maluco, eu não deixo passar. Eu ou saio de casa direto e vou, rodando com o patinete, ou então coloco dentro do carro, vou pra algum lugar onde tem um parque, alguma coisa assim, tem uma ilha muito bonita lá no centro da cidade, eu fico rodando por lá, você vê um monte de outras pessoas andando também e tal, famílias curtindo, o pessoal andando com o cachorro, o pessoal de bicicleta e tal, e é muito bacana, eu me sinto reinvigorado quando eu volto pra casa, depois de estar, depois de... porque eu passei muito tempo isolado, né, eu fui uma das poucas pessoas, alguns talvez consideram de um trouxa, que tava seguindo a quarentena, assim, bem próximo do ideal. Eu não posso dizer que eu segui, eu fiquei 100% trancado dentro de casa, às vezes eu saia pra uma caminhada, às vezes eu encontrava um amigo e tal, mas de forma geral, o meu período de quarentena foi bem isolado mesmo. Então agora, é por isso que eu tô louco, né, e a propósito, sobre falar sobre estilo de patinete elétrico, acho que isso dá um bom exemplo, não sei se a iluminação tá boa o suficiente, que você vai poder ver, mas eu tô com uma marquinha tipo de biquíni aqui no braço, onde fica o relógio, porque eu tô fora de casa o máximo de tempo que eu posso. Felizmente o patinete que eu tô usando agora, eu fiz um upgrade, uma empresa canadense, que fica em Vancouver, inclusive, um grande abraço pros amigos de Vancouver, entrou em contato, eles queriam me enviar um patinete pra eu experimentar, e eu achei que seria um patinete mais ou menos do mesmo tipo do meu, que foi um pouco mais baratinho, o meu custou 650 dólares, eu acho, era um dos mais simplesinhos lá na loja, e eles me deram um patinete que é tipo o dobro do preço, mas tipo, ele é melhor em todos os aspectos, ele é muito bom mesmo, eu tô curtindo pra caramba, eu tô apaixonado por esse patinete, assim, virou meu xodó, e eu tenho certeza que é mais ou menos a experiência que algumas pessoas têm, quando compra uma bicicleta, que ele fica andando direto, curtindo, ou compra uma câmera fotográfica, que ele queria muito, e fica tirando foto de tudo, toda oportunidade que ele tem de sair com a câmera, ele leva, eu tô tendo essa relação com o patinete, que é uma relação que geralmente eu tinha, com pequenos aparelhos portáteis de emulação, como é o caso aqui do meu PSP Go, que é, depois de todos esses anos, ainda um dos meus favoritos, se não, ih, será que morreu aqui do nada? Eu fechei, abri aqui de novo, ih, o negócio morreu no meio do vídeo? Será que, não, tá aqui, ai que susto mano, eu tenho dois, mas o branquinho é o meu favorito, esse tipo de relacionamento, de você gostar tanto do aparelhinho, e querer falar sobre, e querer comprar acessórios pra eles, quando eu tava gravando essa live, tinha acabado de chegar um acessório que eu comprei, que é uma lanterninha que prende na frente, pra você poder andar de noite, é mais seguro, a lanterna desse modelo, o farol, ou seja lá como você chama, na região que você mora, do patinete que eu comprei, é talvez o único fator em que ele fica um pouco devendo, comparado ao meu modelo antigo, o modelo antigo, a luz ficava no alto do guidão, e ele era mais forte e tal, projetava bastante luz, pra sua frente, pra você poder andar com mais segurança, esse modelo tem luzinhas perto do chão, e eu não vejo muita vantagem nele, por causa disso eu comprei esse acessório aqui, comprei vários outros acessórios pra andar com ele e tal, e eu tô gostando pra caramba, ele me tira de casa, ele faz com que o trajeto de ir pra algum lugar, é mais divertido, ele tem bastante potência, o meu patinete antigo chegava a 30km por hora, esse novo que me enviaram chega a 45km por hora, o que não é nenhum seguro, considerando que eu tô andando sem capacete, não é recomendado, eu só faço isso porque eu vou bem devagarzinho, eu sou muito precavido, se eu vejo qualquer pessoa vindo na direção oposta, eu já diminuo velocidades, eu saio do patinete, prestando muita atenção pra onde eu tô andando, quando eu for cruzar a rua e tal, tento ser muito cuidadoso, apesar de eu já ter tomado uma queda de patinete, com o meu modelo antigo, e eu saí rolando, eu me atrapalhei, o meu modelo antigo tinha um sistema de piloto automático, em que se você manter uma velocidade por 6 segundos, ele apita, aquela velocidade é mantida, você pode tirar o dedo lá do acelerador, e eu me atrapalhei, eu não consegui desativar o sistema de piloto automático, e eu bati no meio fio, e eu saí voando, felizmente, eu pratiquei Kung Fu por algum tempo no Brasil, antes de eu me mudar pro Canadá, e eu lembro ainda os métodos de você cair e rolar no ombro, encolher o braço, proteger aqui o rosto e tal, talvez por isso eu não me feri muito, não me feri de nada, não cortei nada, só arranhei um pouquinho o braço só, mas é algo que você precisa ter consciência, que você tá em uma velocidade bastante rápida, e ele é inerentemente um pouco menos seguro do que uma bicicleta, eu não sei explicar porquê, talvez vocês dizem nos comentários, no comentário aqui do Twitch, eu não sei, mas, talvez por causa da posição, você tá em pé e tal, na bicicleta eu acho que você tá mais sentado, mais com o pato, eu não sei exatamente porquê, mas andar de bicicleta, a pegada, eu sinto que eu tenho mais controle numa situação do que o patinete, não sei porquê, talvez vocês tenham uma opinião aí, mas enfim, eu tô adorando isso, o patinete me dava mais vontade de explorar a cidade, particularmente o centro da cidade, eu como motorista, eu geralmente só passo pelo centro, ou então eu chego no estacionamento bem onde eu quero ir, e aí eu vou pra onde eu quero, então eu conheço relativamente pouco a geografia do centro, eu conhecia, porque esses dias, o que que eu fiz? Eu peguei o patinete, tava com a bateria no talo, e eu pensei em sair andando com ele, até a bateria esvaziar mesmo, e aí eu voltaria andando pra casa, sem problema, eu tenho o costume de andar, tipo, 10, 15 quilômetros por dia e tal, eu gosto, pra caramba, foi parte do motivo pelo qual eu perdi peso, é porque eu gostava muito de andar, e aí eu rodei por umas 4, 5 horas, e a bateria ainda tava assim, com uns 30%, aí eu depois acabei voltando pro meu carro, porque eu pensei, já tá ficando meio tarde, tô cansado, tenho que comer alguma coisa e tal, mas eu tenho adorado, eu tenho adorado, eu tenho feito lives no patinete, eu comprei um acessório pra colocar o celular no patinete, e aí eu vou narrando na live sobre a geografia da cidade, locais que eu gosto de ir e tal, um bar bacana, um local onde eu compro jogos antigos e tal, inclusive o meu favorito de fazer isso, ele fechou por causa do Covid, foi uma das, eu felizmente nenhum familiar meu morreu por causa de Covid, a única morte que passou por mim, a perda que eu senti por causa do Covid foi realmente essa loja, que acabou fechando, foi uma pena, que era a loja que eu gostava de comprar meus, o meu Game Boy Light, inclusive, que é um modelo raríssimo, que só foi disponível no Japão, eu comprei lá muitos anos atrás, enfim, eu tenho adorado, muito mesmo, é justamente o que eu via nos filmes de ficção científica, o pequeno aparelhinho de transporte pessoal, elétrico, que é divertido, é legal você poder pegar esse aparelho, esse patinete e sair rapidinho, eu quero ir em algum lugar perto, cara, e andando é muito longe, de carro é meio que desperdício, o patinete é perfeito, é perfeito, então eu tenho gostado bastante, eu sei que é uma categoria um pouco mais cara, mas eu sei que já tem pessoas no Brasil que tem isso, ou que gostam de andar nos patinetes que você aluga, eu vi isso sempre na Paulista, você viu um bocado lá, na última vez que eu estava lá e tal, mas eu tenho alguns amigos, criadores de conteúdo, que tem o seu próprio patinete, o Mano Jobs, aliás, qual o nome do canal do Mano Jobs, que eu sei que não é esse nome, eu sempre me refiro dele como Mano Jobs, deixa eu ver aqui, Mano Jobs, o canal dele se chama, cadê aqui? Não, Mano Jobs mesmo, o canal dele, tem 180 mil inscritos, nada mal, o último vídeo dele, qual que foi? Ele fez um vídeo sobre, ele está em live agora, ele está fazendo uma live sobre o Need for Speed, ele tem um patinete, inclusive quando eu tive problemas com o meu, porque eu tive um problema com o meu pneu, o pessoal ficou recomendando, mas ele não tem vídeo sobre o patinete, estou com raiva aqui, tem só vídeo de portátil, o Mano Jobs, eu sei que vocês vão dar o recado que ele foi mencionado aqui nesse vídeo, cadê o vídeo do patinete, eu quero ver você falando, eu quero ver como é que é a sua experiência, ah, está aqui, análise dicas Foston S08 Pro 2021 de alumínio, ele fez dois meses atrás, vou colocar o link na descrição para vocês conferirem lá, eu quero ver o vídeo dele, enfim, é isso gente, eu estou apaixonado pelo patinete, estou curtindo para caramba, o pessoal aqui no chat do Twitch, inclusive recomendou, se eu não tinha ideia de comprar uma bicicleta dobrável elétrica, tenho vontade para caramba, porque eu estou realmente fissurado, nesse estilo de vida de pequenos veículos elétricos, infelizmente no Canadá, eu vou poder usá-lo por um tempo mais curto do que você pode usar no Brasil, você pode usar o ano inteiro, eu só posso usar por mais ou menos uns seis meses, então quando chegar o inverno, meu patinete vai ficar guardado, pegando poeira ali no armário, mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, eu estou preparando uma resenha completa desse modelo que eu estou usando, que é o Evolve Tour 2.0, vai chegar aí, eu tenho que tirar mais fotos, mais análises, eu estou com quase 100km já nele, cara, eu recebi semana passada, e no odômetro, quase 100km, daí você tirou o quanto eu estou andando nesse negócio, é o motivo pelo qual minha pele está mudando de cor, enfim, eu vou ficando por aqui, queria dar um grande abraço para a galera que está acompanhando a gravação ao vivo desse vídeo no Twitch, que é o Rian Lucas, o Recruta 078, que faz parte do nosso time de moderação aqui, a Kanzaki Sway, o Jorge Goulart, quem mais está aqui? Estão falando que eu quebrei a quarta parede, quem mais está aqui? Cadê, 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 cadê? Mais um aqui, o Bender Jota, o Max Thelme, o Tárcio Augusto, e o, cadê, agora está todo mundo falando no chat, e o Tutor Brasil. Se você gostaria de ver esses vídeos sendo gravados em tempo real, interagir com o chat aqui, quem sabe, dá uma sugestão de bauta até, o link está na descrição, eu estou sempre lá no Twitch, eu tento fazer essas transmissões uma vez por dia, pelo menos a gente grava vários blocos aqui, e depois é o que você está acompanhando aqui agora no YouTube. É isso, gente, vou ficando por aqui, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre isso, deixa aí embaixo nos comentários. Se você é dono de um patinete, você quer dar dicas ou alertas para alguém que está pensando nisso, se você quer recomendar uma marca de repente que é acessível, sinta-se à vontade aí, eu quero conversar com outros entusiastas, espera ver o comentário do Mando Jobs aí, e eu quero uma atualização aí desse seu vídeo do patinete, tem que ter o vídeo de dois meses depois, ainda vale a pena? Porque a análise inicial é você estar na empolgação, resta depois ver se o uso contínuo ainda se mantém, ou se é aquela coisa que você comprou e engavetou. No meu caso, o patinete definitivamente não é qualquer desculpa, qualquer oportunidade que eu tenho para ser com esse negócio, eu uso. Quando a neve derreteu que eu podia de novo estar nas ruas, eu já tirei o meu antigo do armário para voltar a andar, e agora ele é basicamente o meu patinete extra, que eu empresto para um amigo quando eu vou sair e tal. É isso, gente, vou ficando por aqui, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti